Olá, meus amores, tudo bem com vocês, meus queridos? Pra você que não me conhece, eu me chamo Lídia Luz e pra toda a minha família, toda essa família maravilhosa que é esse canal, deixo aqui uma imensa gratidão, deixo aqui o meu beijo, o meu abraço, desejo a todos vocês muita paz, muita luz na vida de cada um. Gente, hoje estou trazendo o seguinte teminha, tá? Na hora do sexo com a outra pessoa, ele pensa em mim ou ela pensa em mim? Então vamos fazer essa tiragem, tá? Você que está aí agora, aproveita, dá um like, tá? Curte, compartilhe esse vídeo pra que esse canal, essa família cresça cada vez mais. Não esquece de deixar seu comentário, caso queira uma consulta particular, pega o número na descrição do vídeo, me liga, tá? E agenda o seu horário. Então vamos lá, entra em comunhão com seu anjo guardião, tá? Faz uma prece ao seu modo, à sua religião e vamos ver se na hora do sexo essa pessoa pensa em você. Vamos ver isso. Vamos lá, três montinhos, tá gente? Eu vou marcar pra você escolher, tá? Eu vou estar tirando três cartinhas de cada monte. Aqui, ó. Três desse, três do segundo e mais três do terceiro, tá bom? Vamos lá? Vamos marcar o número um, dois e três. Eu vou trazer as pedrinhas aqui pra você marcar pra ficar a melhor visualização. Vermelha e essa sementinha aqui, ó. Pronto. Tá dando pra todo mundo ver. Caso não esteja preparado, dá um pause e depois retorna pro vídeo, tá? Olha, pedrinha vermelha, um, pedrinha branca, dois e a sementinha, três. Vamos começar com a número um. Será que essa pessoa na hora do sexo pensa em você? Vamos lá? Olha, gente, com certeza, essa pessoa pensa em você. Se eu mostrar as cartinhas que saíram, tá? Essa carta aqui, ó. Tá vendo? Essa daqui indica que a princípio não, ela não pensava, ela mantinha o orgulho, mas agora ela já tá pensando muito e ela tenta conter esses pensamentos, né? Na hora íntima, na hora do sexo, mas infelizmente ela não consegue e os pensamentos dela se direcionam a você, tá certo? Pra você que escolheu aqui, olha, a dois. Vamos ver essa pedrinha branca, vamos ver o que aqui tá reservado pra você. Outra resposta, olha, gente, maravilhosa pra quem deseja isso. Todas as três cartas dizem que essa pessoa pensa muito em você, não só na hora do sexo com outra pessoa, mas no decorrer do dia, a cada segundo, porque todas as cartas afirmaram que essa pessoa pensa e gosta de você ainda, tá? Pra você que escolheu a sementinha aqui, vamos ver, que está reservado pra você. Olha só, tá? Não foi uma resposta tão positiva assim, mas não quer dizer que ela não pense, porque essa pessoa é muito apegada à luxúria, à prostituição, à vaidade, à farra, a encontros, tá? Essa pessoa não consegue se prender uma só e por alguns momentos ela pensa assim, você, ela lembra do sexo que vocês tiveram, porque ela é muito apegada a esse tipo de coisa, ela não consegue viver com uma única parceira, ela não consegue viver com um único homem ou uma única mulher, tá? Então ela quer diferenciar sempre, então ela sente também, desejo de estar com você e com outras pessoas também, tá bom? Então meus amores, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa me chama no privado aí, tá? E a gente bate um papo legal. Grande beijo pra vocês, fiquem com Deus.